As obras da construção civil começam a ficar paralisadas por causa das chuvas. Quando isso acontece, vem o fantasma da demissão. São centenas de trabalhadores que estão perdendo seus postos de trabalho. Para piorar, a maioria deles não tem direito ao seguro-desemprego. Acompanhe a reportagem de Adailson Oliveira e entenda mais essa situação. Quando chega o inverno amazônico, a construção civil para. Muitas obras ficam paralisadas. Outras são concluídas às pressas para evitar desperdício de material. A chuva castiga o solo, as obras e também o trabalhador. Obra parada é sinônimo de demissão. No mês de outubro, o Sindicato dos Trabalhadores homologou 212 contratos de rescisão. Uma média de 7 demissões por dia. Nos primeiros 15 dias de novembro, já foram 120 homologações. O presidente do sindicato acredita que a quantidade de demissões é muito maior. Só deve ser homologado pelo sindicato que estava contratado há seis meses. Antes desse período, recebe a demissão direta. Emprega e desemprega. É uma rotatividade muito grande. Então tem um período que emprega. E aí vem um período de desemprego também. Então para nós é desfavorável essa época agora. Quando se fala em perda do trabalho, logo se imagina que o trabalhador vai ficar protegido pelo seguro-desemprego. Mas não funciona assim. Existe um intervalo de 18 meses de um benefício para outro. Se o trabalhador foi demitido no ano passado e pegou o seguro, agora ele não vai ter o direito. Essa família corre um sério risco de passar por necessidades. Até o final de dezembro, poucos trabalhadores vão estar com seus empregos garantidos na construção civil. A volta do emprego só em março, quando as chuvas derem trégua. E claro, se houver obras. 80% dos empregos são garantidos em obras públicas. Nos últimos anos, esse setor ficou aquecido. Mas não mantém a tão sonhada estabilidade. Legenda Adriana Zanotto